E aí meu povo, como é que cês tão? Gente, pra quem acompanha umas histórias lá no Instagram sabe que eu vim dormir aqui na casa da minha avó acompanhou toda a aventura que teve ontem à noite a avó contando histórias assombradas e o povo tudo me rende medo eu ia dormir lá na sala cheguei aqui no quarto botaram meu colchão aqui quando fui ver todo mundo com medo das histórias que a avó tava contando aí vim dormir aqui no quarto também e botei o colchão aqui no chão gente, ontem fez muito frio aqui porque ontem não fez sol passou o dia chovendo, aquele tempo nublado fez frio demais a noite e ó, eu sou assim a cama, antes de dormir, ela fica bem arrumadinha quando eu acordo é pano pra todo lado tudo bagunçado e agora eu tô acordando aqui pra poder ir merendar ó, já tava chamando, falando que ia um cafezinho esse negócio aqui é da minha avó eu usei porque ele é bom pro frio já tá legalzinho e o dia hoje já começou com sol não tava com sol ontem não gente, a vista aqui pela janela esse pé de bananeira aqui ó cheio de banana espenca ali de banana dá pra ver já o dia ensolarado ainda o dia tá começando por aqui e agora vamos eu já cheguei aqui e vim arrumar essa cama que é uma bagunça eu sou assim, eu durmo todo espalhado no colchão aí eu vou pro lado, vou pro outro e tiro tudo vocês nem me chamaram pra comer não vim, bora merendar deve ser pra ficar almoçado, né meu vó ali deitado na rede a vó também que hoje tá bonito e o fogão ainda começou a trabalhar foi cedo, viu a minha vó, o almoço aqui ó começa cedinho, cedinho tá pegando ainda o fogo e ô gente, aqui na minha vó tem um pote comenta aqui se na casa de vocês tem pote também as roupinhas que a vó lavou ontem que aí choveu, né aí teve que tirar as roupas tudo aí colocou hoje de manhã porque o sol apareceu aí hoje vão secar mais gente, pra quem ainda não conhecia esse daqui é o pé de IP que tem aqui na minha vó ele nasceu da raiz lá daquele outro IP que eu postei lá no Instagram aquele vídeo a gente indo ver eu com a minha família pois é, o homem que morou lá perto deu uma muda pra vó vó plantou aqui olha como é que tá bonito tá até florando já ele vai ficar grande isso daqui vai ficar enorme eu acho interessante porque ele já começa a florar assim, pequenininho mesmo, né é muito bonita e é cheiroso a flor é cheirosa demais tem um cheiro em bom cheiro em doce gente, agora eu tô voltando pra casa olha os tantos de poços no meio da estrada a chuva ontem choveu muito aqui encheu tudo olha os meninos no van ali porque eles vão vão pra uma festa na cidade aí vão voltar só amanhã os passarinho cantando estão tudo alegres e olha o tanto de lama mas eu acho que dá pra passar por aqui pelo lado e ontem a gente veio por aqui nesse lado aqui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.